Bom, agora há pouco a Polícia Militar encaminhou à Delegacia de Polícia Civil o resultado de uma apreensão de drogas. Vamos acompanhar os detalhes. Durante o patrulhamento no bairro Esplanada, recebemos informações de pessoas idôneas que nos relataram que um indivíduo conhecido como Kennedy estaria envolvido com traves de drogas naquela localidade e ainda ameaçando pessoas de bem e aliciando menores para o tráfico. Aí, diante das informações, intensificamos o patrulhamento pelo bairro e quando passávamos em frente à residência dele, ele estava próximo à rua e ao nos avistar, ele evadiu em direção à casa dele. E na varanda da residência, ele dispensou uma sacola prática contendo 18 buchas de substâncias semelhantes a maconha. Nesse tempo, nós abordamos ele e encontramos no bolso dele R$ 480,00 em dinheiro. E durante a parlamentação com ele, ele confirmou que estava vendendo a droga. Ainda nos informou que no interior da geladeira da residência dele, havia uma sacola prática com 33 pedras de substâncias semelhantes a crack, sendo que as drogas foram apreendidas e o autor conduzido até a delegacia para que sejam tomadas as demais providências. Kennedy é conhecido pelo meio policial? Ele já é conhecido por diversas denúncias envolvidas no tráfico de drogas e ele já foi preso também por posse ilegal de arma de fogo.